Oi gente, eu sou a Marina e está começando mais um vlog aqui no canal e no vlog de hoje, como os últimos foram super curtinhos, eu decidi gravar um pouco do meu dia até porque hoje eu tenho uma super novidade que eu vou contar no meu Instagram então antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e também me seguir nas redes sociais que vão ficar aqui embaixo então assim, resolvi gravar o meu dia, estou indo para a academia hoje eu tenho que ir mais cedo lá para o Senac, onde eu estou fazendo o curso de maquiagem já estou com o look do treino, hoje é treino de perna, estou na correria, já editei vídeo, já programei o vídeo falta fazer a thumbnail e tudo mais, estou com pouca bateria, então assim, eu vou ter que ir assim mesmo vou tentando gravar uns trechinhos do que der e aí quando eu voltar, eu falo para vocês os próximos passos do dia mas hoje está bem corrido e assim, eu nem dormi praticamente, dormi pouco na real porque eu estou ansiosa por causa dessa novidade e eu acho que vocês vão gostar muito e eu quero registrar aqui, então por isso que eu decidi gravar esse vlog, então bora o look do dia não está combinando nada com nada, sério, pelo amor de Deus é só para treinar mesmo e é isso nossa gente, eu estou até acelerada, também é muito café também, eu estou, sei lá, estranha estou doido de barriga, nossa enfim, doideira gente, eu fiz um treino super rápido e eu não consegui gravar nada porque eu estou morrendo de vergonha estava muito cheia a academia, eu nem consegui treinar direito, assim, fazer muita variação mas como eu estou muito corrida, eu tenho que tomar banho, gravar o Arrume-se Comigo lá para o Teco Teco postar um vídeo também aí eu falei, ah, está bom por hoje e é isso, agora eu vou voltar a tomar banho e, ah, o que eu falei que eu ainda preciso fazer, né é, eu vou gravar esse Arrume-se Comigo, vou me maquiar rapidão e aí almoçar e já sair porque eu tenho que estar lá em torno acho que eu vou sair uma hora mais ou menos de casa são, aqui no relógio está 10h54 da manhã mas eu acho que tipo, são, sei lá, umas 15 para para as 11 e é isso, amores e é isso, nada enquanto eu me maquio também eu vou escutar a aula do RD que eu não escutei ainda e é isso, agora eu vou correr aqui e aí Acabei de esquecer de mostrar pra vocês o meu almoço, mas foi grão de bico, salada, bacalhau, batata e agora eu fui fazer, montar os meus lanchinhos, vou mostrar pra vocês, eu tô parecendo meu irmão, que ama fruta, eu só tô levando fruta hoje porque eu vou ficar desde, dá uma da tarde até tipo 10h30, né, então eu tenho o intervalo entre as duas aulas e o intervalo grande entre tipo uma aula e outra. Aliás, eu falei errado, o intervalo das aulas, que são tipo normalmente 15 minutos e de meio que agora nem tá tendo mais por conta da correria e o intervalo entre as aulas, que é tipo das 5h30 até as 7h. Aí eu vou aproveitar pra editar vídeo, enfim, então eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando. Aqui temos o abacaxi de sempre, então eu ponho abacaxi, chia, canela e mel, duas maçãs e uma mexerica. E olha só como já está cheia a minha mala. Tô levando meu planner, aqui um caderno pra eu te dar a notar umas coisas, aqui um outro pra anotar aula, um estojo de pincel, mais umas outras coisinhas. E é isso, eu vou guardar aqui, assim, pra não vazar a coisinha. O lookinho do dia hoje, esse daqui, gravei lá pro Taku Teco, TikTok, aqui eu posso falar. E eu amei, sério, coloquei o tênis branco. Eu ia colocar uma meia calça, mas eu achei melhor não, aí eu preferi colocar o blazer pra ficar mais quente, porque como essa aula vai ser, tipo, mais tranquila, não é prática, eu acho, né, pelo menos não na primeira. Então eu vou levar o blazer, porque tem ar-condicionado, e depois fica até a noite, aí é só tirar pra parte da maquiagem. E aí, gostaram? Eu sou super ansiosa e prontíssima. E uma coisa que foi legal é que agora eu posso usar óculos pra ir pra aula, né, porque quando eu saio de casa tá sol ainda, porque normalmente quando eu só ia pra maquiagem já tava noite. E aí eu começando a anotar os filmes que o professor indicou. Gente, eu estou no intervalo, tô aqui gravando bem, porque eu tô com vergonha, mas depois eu conto tudo pra vocês, eu tô tentando mostrar, é que tá difícil de conseguir mostrar. Mas enfim, eu vou comer agora. A gente foi muito tempo influenciado pela moda de fora. Parece que é o anos 80. Essa parte, ele começou a passar uns slides mostrando cada década, então desde 1910 até os anos 2000, mostrando alguns figurinos, explicando coisas da época. Então assim, eu meio que me senti até um pouco numa faculdade de moda, sabe? E pra quem não sabe, eu já quis fazer moda, acabei não indo por diversos fatores. E eu expliquei um pouco da minha história no vídeo que eu vou deixar aí nos cards, pra quem não assistiu ainda. E nessa parte dos anos 2000, ele disse que agora é a moda, é a sua moda, digamos. Oi, já estou em casa, galera. O que aconteceu foi o seguinte. O meu professor, ele estava com uma tosse alérgica, tipo, bastante tempo já. Aí ele foi no hospital ontem, ele acabou ficando com dois dias de... atestado, então hoje a aula acabou sendo cancelada por conta de ter sido em cima da hora. E amanhã quem vai dar vai ser o meu professor de consultoria, que no caso é o Bernardo, e que ele também é maquiador e tal, então amanhã vou ter aula normal. Aí eu pensei, pra conseguir gravar mais pra vocês, em pegar mais trechos amanhã da aula de consultoria, e da de maquiagem também. Aí amanhã eu só mostraria essa parte, né, no vlog, pra também não ficar tão longo. E é isso. Mas mostrei o lookinho, né? E, gente, assim, eu tô apaixonada por esse curso. Tipo assim, maquiagem tá sendo incrível, mas sabe quando uma coisa junta com a outra, assim, e explode a sua cabeça? Tá sendo exatamente isso pra mim. A turma é incrível, tipo assim... Nossa, todas as meninas... Mulheres, né, que tem de todas as idades, contando as suas histórias. Foi muito emocionante. Eu chorei, uma outra moça chorou. Tipo assim, foi realmente muito mágico. Então, é isso. Até amanhã. Bom dia, Brasil! Amigos, hoje é quinta-feira. Hoje vai ter curso de maquiagem. No entanto, vai ser com o meu professor substituto, que é o que me dá consultoria, né, que ele é maquiador também, porque o meu professor ainda está de atestado. E eu vou ter que levar isso daqui hoje, porque, assim... Muita coisa, amores. Muita coisa, entendeu? Eu... Ontem, acho que eu... Eu falei ontem, eu não sei. Enfim, mas, assim... Eu tenho que levar acessórios hoje. Óculos, vários óculos eu vou levar. Acessórios eu não tenho nada, né? Ontem eu peguei até um brinco da minha avó. Então, eu acho que, basicamente, eu vou levar óculos, cachecol, essas coisas. E não vai caber naquela mochila rosa. E ainda tem a maleta. Então, eu vou tirar as minhas maquiagens, colocar em algumas necessárias, colocar tudo ali dentro daquela mala, entendeu? E vai ser isso, no máximo, uma bolsinha. Pra, talvez, complementar o look, não sei. Arrumar as coisas agora, porque eu tenho que treinar ainda, fazer várias coisas e tal. E é isso. Então, eu vou levar vocês comigo. E, na verdade, eu só vou deixar em time-lapse aí pra vocês irem arrumando um pouco a mala, porque aí eu vou deixar pra filmar depois. Bom, então, eu comecei a arrumar as coisas. Coloquei alguns lenços, bolsas que eu tinha, que eu tenho, né? E, assim, eu acabei levando bastante coisa. Os óculos a gente ainda não testou no rosto, porque isso vai ser junto com o formato do rosto quando a gente tiver aula sobre isso. Mas foi legal, porque eu descobri que eu tenho o braço longo, então, como usar as minhas bolsas. o pescoço médio. Então, a gente viu um pouco sobre isso. Foi realmente, assim, muito, muito, muito legal. Sério, foi muito esclarecedor. E depois eu coloquei as maquiagens. Ó, ficou assim. Aqui toda a parte de maquiagem. Aqui só essa caixinha de óculos, porque, né, não coube do outro lado. Aí aqui essas necessarzinhas ficou ótimo, que eu ganhei da Katarina das compras que eu fiz, né, do valor aí ganha. Enfim, vou mostrar tudo, mas tá ajeitadinho aqui, até que gostei. Quem sabe eu não fico só assim, vamos ver. E aqui, ó, eu vou abrir aqui. Vou mostrar, porque tá lotadíssimo. Aqui, como eu não tenho muitos acessórios, tipo, sem brinco e tal, eu só coloquei acessórios normais. Então, tipo, quer dizer, não normais, né, mas bolsas. Tenho boina, os meus óculos da Shein, mais bolsas, cachecol, lenços, enfim, e sharps e tudo mais. Eu tinha muito no passado, mas agora eu tenho poucos. e aí eu coloquei aqui. Então, nossa, vai ser ótimo, assim. Tô realmente achando que eu vou levar só essa mala grande até o final do curso. Peguei essa daqui de provisória, que tá até suja, passei um álcool, mas não precisa lavar, né. Mas é isso. Eu gostei de como ficou, sério. Essa bolsa aqui, ela não coube, né, aí eu vou montar o look e vou com ela, já que tá tudo aqui, não vou precisar levar essas coisas e tal. Aí eu acho que eu vou conseguir usar uma bolsa hoje, combinando com o lookinho. Ok, meninas? Então, essas são as revistas, vim com o óculos que eu comentei, tá bom? O profundo é o mesmo, certo? É bonito. Já vai mudar de cartela, né? Não tem laranja. Eu uso laranja. Mas o que eu faço? Eu harmonizo. Nessa parte ele mostrou algumas cartelas, né, os tipos de cartelas no computador. Explicou também que há uma bela diferença entre projetar do computador, olhar direto na tela do celular, olhar direto no computador. Então, assim, não é recomendado de jeito nenhum que você faça uma consultoria online, né, porque muda muito as cores, então isso impacta no resultado final. Então, o ideal realmente é fazer presencialmente. E aí depois ele mandou essas cartelas pra gente e passou um vídeo super interessante também a respeito da autoimagem e autoestima. Foi um vídeo, assim, que explica que a gente é como se fosse uma colcha de retalhos no sentido de pegar informações, assim, do que é passado pra gente quando criança. Sabe quando a gente brinca com uma criança e fala olha, cadê o seu nariz? Cadê a sua boca? Então, é como se a gente aprendesse... Tem até uma frase que diz que o eu nasce através do outro e o outro nasce através do eu. Então, é a partir de outras pessoas na nossa infância, por exemplo, que a gente se percebe como um eu, sabe? Então, percebe nossa boca, nosso nariz, enfim. Foi muito legal. Gente, aula finalizada. Aula online, né? Agora tem... Eu vou esperar. Vou copiar os conteúdos que eu preciso. Tô filmando errado. E mais tarde tem curso de maquiagem. Estou feliz que hoje tem. E vou filmar também pra vocês. E aí depois eu finalizo o vlog. Hoje eu tentei filmar mais um pouquinho. Depois a gente ficou experimentando umas coisas das coisas que eu trouxe, tipo, pra aprender sobre pescoço, sobre, tipo, o que é longa ou o que não. Descobri que o meu braço é longo porque ele passa no quadril e eu estou no banheiro e que o meu pescoço é médio. Então, eu achei que era longo, mas é porque esse blazer e esse decote é longo, mas o meu pescoço é médio. E a gente também tem um trabalho pra fazer que é pra pesquisar sobre boinas, chapéu, biju, joias, semi-joias e alguma outra coisa que eu esqueci agora. E não, chapéu eu já falei. Enfim, tem que pesquisar outras coisas. Mas é isso, eu vou sair do banheiro agora. Oi, gente. Eu estou aqui na rua com o olho maquiado de cada jeito. Olho preto. É, peraí, já falo. Ó, só pra tentar mostrar meu olho. Não vai dar pra ver nada aqui. Gente, eu não consegui filmar nada na aula porque, assim, o professor não foi meu professor da... O Will, né, que normalmente me dá as aulas. Foi o Bernardo, que é o meu professor de consultoria. Então, ele é um pouco mais sério, assim, acho que do que o Will em alguns aspectos. Então, nossa, muito escuro. Então... Eu conto melhor pra vocês, na verdade, quando eu chegar em casa e por isso que eu não consegui filmar. Mas... Minha cara tá, tipo, só o olho tá bonito. Então, um de cada jeito e a pele uma merda, sério. Oi, minha gente. Quase esqueci de mostrar pra vocês. Ó. Eu gostei muito desse. Sério. Isso daqui é um papel de ouro. Se fosse de ouro mesmo, eu ia pegar essa remela valiosa aqui e ia vender aquelas. E aqui, sem o clau aqui. Com o clau aqui, sem o clau. Então, o clau realmente fortalece o preto, entendeu? É isso. Foi só mesmo pra testar. A gente fez o olho preto hoje na aula. Eu vou tirar aqui e já me despeço de vocês, porque eu vou finalizar o vlog. Então, peraí. Já volto. Oi, gente. Oi, sexta. E eu simplesmente esqueci de finalizar o vídeo ontem. Vocês não... Vocês não acreditam. Eu tava tão cansada que eu simplesmente esqueci. Então, estou aqui no banheiro novamente com as minhas maquiagens. A minha aula de consultoria já acabou. Acabou um pouquinho mais cedo. Aí hoje a minha tia, que vai ser minha modelo, né? Pra aula de maquiagem. Ela vai vir aqui pra gente ir na padaria tomar um café. E depois voltar. Aí, assim, eu só passei o rímel, né? E eu vou passar uma maquiagem, porque eu vou ter que esperar ela também. Então, tá aqui minhas coisinhas. E é isso. Eu vou ver se eu consigo deixar gravando em algum lugar aqui. Eu acho que nem vai dar, mas eu vou tentar. Gente, deu tudo errado. Minha tia tá vindo agora. Tentaram entrar aqui no banheiro, então eu estou saindo. E depois eu acho que eu finalizo. Eu vou gravar hoje. E depois eu finalizo pra realmente ter algum conteúdo de maquiagem nesse super vlog. Oi, gente. Eu estou aqui na aula, que é, ali no fundo. Cara, eu fiz o olho da minha tia. Ficou perfeito, só que nem sei se vai dar pra me escutar. Qualquer coisa eu faço uma roupa só de cima. Eu acho que é melhor até, né? Mas eu fiz o olho da minha tia e eu errei muito no delineado, porque é um delineado em olho fundo. Então, assim, eu não tenho muita prática, né? E aí teve que tirar tudo como tá cedo. O professor mandou tirar. Tem que tirar tudo, gente. A gente teve que tirar e vai refazer. Ainda bem que eu não tinha feito a pele ainda, sério. Meus amores, se fosse só aquela vez que eu tive que tirar, mas aí foram três vezes que eu tive que tirar esse olho. Toda vez que ela levantava, basicamente, era o momento em que ela estava tirando maquiagem. Eu juro que assim, na terceira vez, eu quase chorei. Porque, meu, minhas costas doendo horrores. Eu cansadíssima da semana. Mas até que o olho da minha tia, assim, começou a ficar sensível de tanto passar o demaquilante e eu desesperada. No final, pelo menos a pele ficou legal. Ela só não curtiu muito por conta da cobertura ser muito alta. Mas isso eu expliquei no final do vídeo. E aí eu vou mostrar o resultado final de como ficou. Ó. O delineado foi o meu professor que fez, tá, amores? Porque, assim, eu... Pelo menos o gatinho, né? Até o finalzinho do olho eu ia conseguir fazer. Galerinha, estamos eu e Mamá indo embora. São 10 pras 11. Gente, vocês estão entendendo. Eu errei. Agora eu vou pra balada que eu estou toda maquiada. Eu errei. Só fiz o cabelo. Umas... Eu acertei o olho na quarta vez. Porque o olho dela... Tá tudo ardendo. Ai, gente, sério. Tô morta, morta. Nossa, eu quase chorei na última vez que eu tirei. Enfim, depois eu conto melhor pra vocês. Mas elas ficam maravilhosas. E o delineado foi obra do meu professor. Porque, olha... Oi, gente. Bom dia. Hoje é sábado. Ontem, por eu estar muito cansada, eu não consegui vir falar com vocês. Na real, eu nem sei o que eu ia falar. Se eu ia só finalizar o vlog. Mas, enfim, eu vou deixar as fotos aqui da maquiagem que eu fiz na Mamá. Sério, ficou muito bonito. Ela só estranhou um pouco por conta da cobertura alta da base. Que ela não tá muito acostumada assim. E, mas de resto, ela achou... Ela amou. A pele, eu gostei muito de como ficou. O delineado, como eu falei, eu sofri horrores. Porém, agora ela me mostrou um tipo de delineado que uma moça do YouTube faz. E eu vou tentar testar em mim pra ver se eu consigo aprender pra prender pra olho fundo. Porque eu falei pra ela. Se eu ficar boa em olho fundo, eu fico boa em qualquer tipo de olho. Porque, sério. E... Então, eu vou finalizar aqui o vlog pra conseguir editar tudo certinho pra amanhã. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. E também me seguir nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí